Música Feliz apê, é, 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 feliz apê, é, é, feliz apê pra você Viva a conquista do seu primeiro apartamento Solar Portal do Potergi Dois quartos, área de lazer com piscinas, quadra poliesportiva e mais É enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida Até 100% financiado pela Caixa e com um ótimo subsídio Aproveite e feliz apê pra você Construção Escol, incorporação com 3, vendas soma